O que mudou nela, mano, a Thali agora tem mais tempo na passiva do surf, então ela consegue ficar indo de parede pra outra full speed, ou seja, ela pode movimentar full pelo mapa, o E dela agora estuna e tem um range maior, o Q dela mudou, agora ela tem uma pedrona, ela cospe mó pedrona, tá ligado? E o W dela tá maior, acho que é isso, né, galera? Ah, mano, o cara acabou com a minha diversão, mano. Viego? Ah, não sei, velho. Ah, mano, o cara acabou com a brincadeira, mano. Tomara, tem que vir mesmo, tem que fazer vir mesmo, porque ficar só, tipo, pegando galera, pegando galera e não arrumar nada, fica... Aí a galera uma hora vai falar, uai, e aí? Mas é bom fazer mesmo, faz mesmo, mano, isso é bom, velho. É bom pro cenário, é bom pra todo mundo. E sabia que era o C, tá vendo como é que não ia pegar o cabra, galera? Não ia pegar na hora, o cabra. Pô, faz sempre que eu jogo de ramos, mano, o que que o Lorde Semi pega, mano? Eu não vou nem olhar, eu vou fazer na mão mesmo. Acho que é isso aqui, né, mano? Acho que o Lorde Semi estaria feliz, velho. Vou pegar uma de MR aqui, só pra dar um caldo, né? Marquinhos, tem uma solução pro BR, monta um time de 5 scripts e coloca um coach gringo só pra não dar pala, aí acho que passa da fase de grupo. Pô, mano, pro BR no MSI, mano, pegada, hein, mano? Eu confesso pra vocês que eu jurei que a Red ia lançar a Braba, mano, pra nós, ainda mais depois de ver aquele primeiro jogo Stomp, né? Mas, mano, relaxa, mano. Amanhã a Red ganha da RNG, mano. Relaxa, galera. Tem uma chance ainda, né? Mano, e se a RNG deixasse a Red ganhar só de Zoas? Podia rolar isso, hein? Com 5 scripts ainda perto pra RNG? Olha lá. Galera, olha o Desica mandando aí que falta 2 inscritos pra bater 5K, mano. Ô, na moral, ajuda nós aqui, galera. Projetinho novo, nunca vi alguém do LoL BR fazer isso, um canal de duo. Juntou Milon e Kenzie, deu Milenze, tá ligado? Fizemos arte, tamo pagando pra fazer arte. Vamos bater 5K inscritos, galera? E o vídeo tá sendo feito, né? E vai sair dia 17. Então nós tá dando esse tempo. Dia 17 sai o primeiro vídeo. Vamos dar um F5? Ah, família, falta 1, mano. Aqui, uma pessoa, família. Ô, só um, galera. Aqui, ó. Ó. Ah, bateu. Meta do dia batida, mano. 5K nesse canal aí. É isso, beleza? Valeu, geral, que lançou a braba, ó. Mesmo que a RNG deixe, a gente perde depois pra PSG. Não muda nada. Mas PSG é o time que nós ganhou, não é, Dedek? Vai que os guerreiros reagem, né? Se eles reagirem, fica pogue, mano. Mas é muito difícil, né, mano? Xeahu vai dar a ideia de sair hoje pra comer um frango turbinado. E vai dar caganeira na RNG toda manhã? Hum... Hum... Sei não, hein, mano. Ah, galera. É o PZEK lá, mano. Perdemos, mano. PZEK do outro lado. Sabedoria nas apostas aí, viu, galera? Marquise tá contra o PZEK. Não, acabou esse aqui. PZEK lá, mano. Dá aquela bomba de chocolate do guerreiro pra RNG toda, caralho. Aí é foda. Ó, bolinha. Tá, vamos lá. Onde o Lord Semi startar iria, hein, mano? Essa é a dúvida, mano. Ah, onde o Lord Semi ia startar, velho? Ó o Renek, tô sem item. Aí, agora comprou. Acho que o Lord Semi ia startar a blue, né, galera? E eu tenho o Jhin e Lux, mano. Nossa, tá muito forte na lane, mano. Eu acho que a minha 5 lane ganha. Só o top, que se o Atrox jogar bem, ele deve descer um cacete no cara. Mas ele tem que jogar bem, né? Bora ver. Tá, posso fazer red. Um gola em galinha. Vou fazer um gol aqui pra ele, mano. Ó, quer um golaço. Ih, travessão. Ó o gol, ó, ó, ó. Vamos mandar um joinha pra ele aqui. Quem é saudades do nosso querido Fiddle Magrelo? Lancei Fiddle hoje, viu? Eu acho que foi na primeira do dia, mano. E Fiddle tá forte, viu, galera? Se existir Monofido aí ainda, tá forte esse boneco. Tá, vamos lá. Acho que eu já sei o que eu vou fazer, mano. Três campos gank, tá ligado? Agora em algum lugar. É só escolher. Calma, mano, doido. Ô! Pera aí, deixa eu mudar a música aqui. Ô, merda, clinei tudo errado aqui, mas porque eu fui da alt-tab, né? Maravilha. Só tá ali aguentar mais um pouquinho, mano. Só mais um pouquinho, ó. Será que ele tá de pulo pado, mano? O meu top tá recebendo pressão, mano. Ele não tem nem nível. Vai, baita o pulo dele aí, mano. Alguma coisa? Consegue puxar? Se ela puxar ele, ó. Amor de chefe. Agora é só matar as gosmas, ó. Tuque. 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 Aqui, ó, é minha? Ah, tá ali a safada. Meu Deus, ela segurou de propósito, mano. Certo ele, né? Agora é dive bot? Será que o Lord Semi iria dive a bot? Acho que ele tá por aqui, o bichinho. O eco, deixa eu pegar a visão dele. Não, tá. Então ele tá topside, mano. Se o eco não aparecer o bot, né, galera? Aonde ele vai tá, né? Aonde, né? Ele não apareceu aqui, né? Então ele tá top. Então esse Senecto vai tomar dive exatamente daqui. Acho que ele vai tomar dive agora, é. Vim pelo minimapa que ele já ia morrer ali. Foi pão ele ali, hein, mano. Só que ele foi um pouquinho pão ali, mano. Nem é querendo pá. Fala, Lord Demo, bom? Ó, junta os dois aqui, ó. Deixa morrendo por osmose esse outro. Maravilha. Será que hoje tem um orfzinho dos Kree? Mano, dá pra lançar, velho. Deixa eu ver que hora que é agora. Caralho, já tem seis horas de live, né, mano? Pai, só se eu jogasse essa e depois nós fosse o urf, né, galera? Só se vocês animar, mano. E o urf não dá pra criar personalizado, né, mano? Ia ser mais épico se desse personalizado, mano. Seria mais gostoso. Anim pra caralho. Vambora, então. Ô, base mesmo, mano. Parece que eu posso ir ali, ó. Quem é a verdade que eu não dar os jogos da PRG, sabe o porquê? Mano, aparentemente foi por ping, né? Eu fiquei sabendo dessa notícia que foi por ping. Caralho, velho. É sério que nós vai dar evar um zack? Mas esse aqui não existe, não, velho. Boa. Ai, René, você vai querer mandar esse deb aí? Você vai morrer mandando deb, louco. Valeu, Lupis. Se ele sair vivo, tá bom, mano. Lupis, brigadão pelos dez meses de sub com a gente aí também, meu príncipe. Mano, o que o Lorde Semi compraria? Esse é todas as dúvidas. Vou pegar essa capa aqui e vamos nessa, né? Vambora. Mano, eu fiquei com um sentimento muito ruim hoje. De tipo, vargonha mesmo dos nossos campeões serem tão ruins, velho. Mano, é que eu não vi os jogos, mano. Mas foi muito criminoso mesmo, Dedek. Quem que viu os jogos aí, galera? Eu vi só o último lá, tá ligado? Aí eu acordei, botei no celularzinho e vi mais ou menos assim. Tava cheio de ramela assim ainda, ó. Mano, é esse sentimento ruim? Olha lá, Dedek ficou a valor aí. Dedek tá soltando aí, ó. Pô, mas eu confesso que eu fiquei meio chateado também porque eu criei expectativa, mano. Eu tava torcendo pra isso, tá ligado? Boa, fião. Será que tem dano? Caralho, ele vai ser solado pra Yumi. Eu confio nós, brasileirinhos. Fala deles, viu? Valeu, Mesquita, mano. Obrigadão pelos nove meses de sub, meu lindo. Foi muito feio, Marquinha, porque eu não vi, né, mano. Mas eu fiquei sabendo que teve um jogo lá que dava pra ganhar. Aí uma teamfight trollaram, né? Esse aí eu fiquei sabendo, mano. Esse cara tá falando que o cara tá no grompe. O cara tá no meu grompe, mano. Oxi, eu não acho que o cara aqui tá na minha jungle, mano. O meu team tá falando? Vou dar uma olhada. Tá não, ó. Foi o contra PSG? Foi isso, né, mano? Não é que trollaram. Eles passaram vergonha por serem muito burros. Aí é foda. Nossa, Jin, se você rouba isso aí, maneira tilt. Tá, os dois do bot lá morreu naquela hora. Então, creio eu que eles estão sem flash, tá ligado? Então, eu não vou dar o tuque supremo, família. Pra quem não conhece o tuque supremo, dá esse aqui, ó. Tu! Ah, mano, é sério que não vai dar pra matar esse cara, velho? Ah, tá. Dá um binding ali, meu jovem. A gente mata esse cara ainda, talvez. Que isso, mano. Tem um Zeke aqui, mateu um Zeke aqui, família. Pega o gatinho! Nossa, acabou, 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 acabou. Não morri? Não, acabou, 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 acabou. É, galera, pode ser o Pizek, né, mano? Pode ser o Pizek. Mas ele não é páreo pro meu Raminho, não, viu? Não sei se ele tava preparado pra enfrentar o meu Ramos, não, beleza? É, viu, Pizek? Vou fazer Tab mesmo aqui, mano. Acho que o Lord Semi faria Tab, mano. Se bem que tem muito dano mágico, mas foda-se. Vambora. O Lord Semi tá feliz agora? Olha lá. Quem é esse, Rafa? Vou falar o nome dele de novo. Vê se a sua audição vai tá boa. Pizek. Esse aqui é o Pizek, mano. É o melhor Zeke aí do servidor, aparentemente. Ah, acho que eu pego a Wave Mid ali, mano. Pizek tá mal folgado. Ah, eu pego mesmo. Entendeu? Ah lá, fala dele, Rafa. Ó, toma. Ah, que isso, mano. O Lord Semi não ia perder essa catapa, tá ligado? É esses negócios que separam o Mono de um player casual. E meu ult já tá voltando. Eu posso acilar de novo. Beleza. Essa Wave toda era do Lord, não era, mano? Ó o Dali, Rafa, um lá, ó. Monstro. Cell form. Menor de mine. Deixei o bigode crescer por preguiça. Agora eu tô achando bonito. Será que tô velho? Oxi, mas bigode você não precisa ser velho não, mano. Pra gostar, bigode é mó hype, mano. Eu acho que todo homem assim tinha que ter bigode, mano. Precisa nem ser barba. Só um bigodinho, mano. Chavadinho. Bigodinho mesmo. Bigodinho da outra cara pro guerreiro, filho. Tô indo, amigão. Caralho, é esse que o cara tomou, mano? Ute da Ashe, velho. Ai, mano. Eu peguei o cara errado, mano. Ai, mano. Eu dei bind no cara errado, mano. Cuidado aí, Lux. Tem um rapaz atrás de você, mano. Tem um rapaz bruto ainda. Ai, quase que eu salvei ela, mano. Mano, que merda, hein, velho. Tem um atrox fedado lá. Quatro barra zero. Porque o Rafa não tá aguentando ele. E vai ter Yumi pra entrar no cozinho do cara, mano. Fudeu, tá ligado? Se a Alex quiser emendar aqui, mano É muito inteligente na parte dela Ai, que gatinho É o gatinho aqui, Vieno Ó o gatinho no meio do caminho Ai, que bonitinho, mano Agora, esse arauta aqui é arriscado, viu Ô, arauta arriscado, mano Porque eu tô sem smite, tá ligado Então, vambora E esse smite vermelhito já tanca muito Só precisa do azul pra chegar nos caras Mais fácil dificultar isso de fugir Boa Smite azul é isso, né, mobilidade Só que, mano, eu quero pegar o vermelho pra Tipo, trocar um V1 franco É só por causa disso Eu quero, tipo, não perder x1 patrox, saca? E, mano, brigadão e Yebe aí também, mano Valeu pelos 29 meses de sub com a gente aí também, meu lindo Obrigadão pelo apoio, pai Pô, falando em bigodinho Que vocês estavam falando em bigodinho, mano Eu dei um trato no meu bigodinho Eu dei um trato no meu cavanha E ninguém percebeu, mano E tem dois dias já, mano Eu dei mó trato no bigodinho Falei, pô, a galera vai perceber Eles vão comentar Ninguém comentou, mano, do bigodinho Nem aparece, ó lá Tá vendo como é que é? Agora não Ah, para com isso, velho Oh, peguei Mas acho que ele mata nós dois, mano Por que que eu acho isso? Ah, mas serve que tem um eco aqui ainda Aqui, ó, galera Tá ligado? Ficava o bodinho aqui, ó Mudou nada Para, Dani Ficava mó barbinha de bode aqui assim, ó O cavanha se falar que não mudou Mentiu, porra Mano, o Lord Sam faria esse item, né, velho A mentalidade é sempre lembrar do Lord Sam Tipo, sempre, velho Ih, eu preciso tacar alto em algum lugar, velho Mid ou bot? Nossa, qualquer lugar que eu tacar alto é bom, mano Todos estão sem barricada Eu vou tacar a mid para liberar a Thalia Isso vai ser um pensamento, ó Hum, tem que acertar as skills, né, Thalia? É importante acertar as skills, mano Ah, Naomi, mano Vai escolher um cara para andar junto E é isso, ó, mano I'm gonna wanna me Ó, tá descendo o bonde, fi Ah, mano Eu tenho que tacar alto, galera Só que esses caras aqui Tá mó brisa Ó, o Viano, galera Salve, Marquinho Voltei, é impressão minha Ou você deu um travo Na bigola e no Cavanhas Você ficou sab... Você viu lá, Viano? Deu pra perceber, pai? Mano, o Echo tá escutando a live, mano Ele sabe que eu quero tacar alto, velho Caralho, que agonia da porra, hein, mano Sabe o que é o pior de tudo? O Zeke não vai deixar o Aralto cabecear Então por isso que eu vou chamar ele pro X1 Vem, 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 vem Vem matar eu Vem matar eu Vem matar eu Deixa o Aralto cabecear Vem matar eu Vem matar eu Vem matar eu Aê, porra Nice, mano Cabeceou no último segundo Chamei a atenção da Yumi e Echo E meu time conseguiu levar a Bot, mano Então foi Double barricada, tá ligado? Doideira Kenzie, quem dá ghost não pode Reclamar de script, concorda? Não Acho que Spak não era isso que você não queria ouvir, né, Marcelo? Pô, tô passando pano pros caras, né, Marcelo? Ai Deixa eles reclamar, né? É não Qual o teu chango favorito no momento, mano? Esqueci o nome do boneco, mano Tá ali, é Valeu aí, gentola Obrigado pelos 11 meses de sub, meu lindo Mano, é sério que esse cara não vai morrer, véi Ah, mano, naquela hora era ult da Ashe mesmo, véi Vai morrer todo mundo do meu time, que merda, hein, véi Tá bom, atirou clean, tá bom, mano Mano, que agonia de Yumi, papo reto, mano Eu tava jogando do Kumailin Sempre banindo Yumi, mano Pra não enfrentar ela no bot Aí agora, mano, eu não bano Yumi Vai ter Yumi Vai ter Yumi Aí eu vou jogar jungle, eu não vou banir Rengar Vai ter Rengar Olha lá, olha o demônio Ai, se porra Já pega esse safado aqui também, rapaz Vai pra baseia, rapaz Toma Caralho, ele tem triple Fala do Rami, mano Fala dele, véi E valeu E o Peter Chidi, mano Obrigadão pelo sub, meu lindo É o Lord Sam, né, família Tá, agora o bagulho é o quê, mano Fechar espinhos Aí depois eu faço um itemzinho de MR, mano Talvez eu faça aquele item de MA Que eu dou CC E meu time dá mais dano, tá ligado? Esse dragão vou querer lutar, mano Amo eu Valeu, Nick Jagger Obrigadão pelos dois meses com a gente aí também, meu lindo Kenzie, o Britão mandou a boa Pra explicar o que quer dizer Cadê? Manda pra nós aí Que eu não vi O Britão mandando Tá frio aí não, Marquinhos? Não, mano Frio vai fazer domingo em Goiânia Parece que domingo vai ficar 5 graus aqui Chegou essa notícia aí Valeu, mano Obrigadão, White Wolf Valeu pelos 11 meses de sub aí também, guerreiro Calma, Renato Calma, Renatão Ok, ok Esse céu tá bom Pô, sabe o bagulho que eu lembrei do nada aqui, galera? Não tem nada a ver, mas eu lembrei do nada Tá ligado aqueles banho em gelo? Quem tá ligado nos banho em gelo Tem alguém que já fez isso aí no chat, mano? Que você literalmente põe em gelo pra caralho Sei lá, qualquer coisa e pau E fica lá 5 minutos Mano, tira o muro aqui, rapaz Tira o muro aqui, rapaz Ah, mano Misericórdia nem fudendo Tá doido? Eu ia fácil num desse, mano Se eu sei que o bagulho vai fazer bem, eu ia Nossa, fiz o cara utar, mano Ah, tá só, viu Deve ser bom o papo reto então, mano Ó, eu sou atleta de rugby Esse banho se chama Tina Mano, e o que você sentiu, Noé? Quanto você fez, mano? Tipo, qual que é a brisa da parada? É pras articulação, pá É pra dar aquele suco adocicado Calma, Renatão, calma, Renatão Você sempre tá empolgado, meu jovem Vamos sair, velho Se der over, né? Foda Dor no cu? Pros músculos, é isso mesmo, né? Não É pra relaxar os músculos Pra no dia seguinte não sentir dor Hum, peguei Nossa, quero espirrar, peraí Uhul! Nossa Espirrinho bonito Isso tem cara que queima, mano Deve queimar mesmo De tanto que tá gelado Tanto que tem gelo Deve queimar, mano Bota fé, que brisa, né? Doideira da porra Mano, na real, velho Eu acho que eu vou fazer Placa, mano Vamos pensar aqui Enquanto isso, hein Bora pensando Mas quem faz academia Não é bom ou não isso? Ah, não sei, tá ligado? Deve ser bagulho Mais pra atleta, né, mano Se pá Mas o banho gelado também Ajuda nos músculos, ó Lá Pior que o banho gelado é o Dream Faz maior cota que eu não faço isso, hein? Salve Salve Valeu Sugiro Kimimami, mano Obrigadão pelo Sum de 15 meses aí também, hein, guerreiro? Só o Sugiro, né? Porque os músculos precisam Enflamar pra crescer É... Vou começar a puxar a pezinha agora, mano Meus braços assim Tá doendo, viu, mano? Antes eu tava só na caristenia Sem puxar ferro, mano Agora que eu tô puxando Bichinho tá sentindo Coitado Vou soltar um Bora grupar aqui, mano Tô afim de fazer loucura Vamos lá Loucura Nossa, seria muito engraçado Se eu conseguir sair vivo, véi Só que o Zeke segurou meu time Totalmente atrás Ninguém pôde me ajudar, véi Filha da fruta Mas tá bom, né? Na verdade, a crioterapia É para diminuir o processo De inflamador As lesões do treino de musculares Não tem nada a perder com isso Olha o curioso Mandando aí Treino de perna maior Qualquer treino Mano, tô treinando perna também Danilinho Só que É na caristenia, né? Aí hoje foi panturrilha, mano Fiz umas panturrilhas bravas, mano Acho mó pica Panturrilha zona assim Tá ligado? Aí as minhas é o quê? Só os cambitinhos Mas tô lançando Você tem mó cara Acho que tem mó panturrilha Viu, Danilinho? Só a pontinha do pé É esse mesmo aí Você tá ligado, né? É esse mesmo aí Tem um par não? Olha lá Só a cara, filho Eita, Lux Calma aí, véi Quero fazer o Aronguejo ali primeiro Quem pegar a alma desse dragão aqui Ganha o jogo, hein, mano Literalmente Ó Marquei, manda foto da sua panturrilha no privado Ô, louco Caralho Caralho, Renekton tá vivo É Baron, hein Se o time estiver na pegada mesmo é Baron Ô, nós ainda continua aqui, mano Não para, não Tup Babazê, rapaz Mais um Barãozinho Vem cá, vem cá, Din Não inventa moda não, mano Eu vou usar dois smites logo, ó, galera Porque eu já tenho Eu tenho dois, tá ligado? Então já usa um Para dar true damage E agora nós vai fazendo, ó, mano Bora, bora, equipe É só literalmente fazer, mano Se o Zack pular ele não vai arrumar nada Ah, busca o cara que tá aqui, mano Tem um cara aqui, ó Ah, ele foi pra lá, mano Tá lá no mid essa porra Tá, calma aí Quase de placa Acho que eu vou dar over pra farmar ela, hein Eu acho que eu fico imortal, hein, mano Fechando essa placa, velho Pô, Ramos é roubado, né, mano Papurreto Molequinho roubado Ah, esse Renatão já dá aquele lixo ali também, ó, mano Aí humilde, ó, mano Vai acelerar meu recal, ó Puxa, eu vi um negócio ali Nice, velho Recal acelerado Tô de placa Vem mid que vou dar o tuque Ih, não parei meu B não, hein, mano Tava digitando Saiu o guerreiro Mano, é agora, galera Vou ter fantasma É literalmente Só ir aonde tá rolando a treta, mano Esse aqui é troll deles, ó, mano Já vou ligar o fantasma Se liga, então De boca no balão Esse aqui, ó Ah, pega aí o Nizinha junto, ó Toma Ó, já vou buscar o outro Sobrou um, sobrou um, mano Tem alguém por aqui, velho Ó Ó Ó Ó Tum Ih, caralho É, fi Olha que gostoso Caralho, não Busca mesmo o cara, né, velho Porra de boneco, mano Jogão, jogão, jogão Ramin pro YouTube, hein, galera Tudo tá indicando aqui, ó Raminetinha pro YouTube de caneco Não vem não, pai Isso não vai ficar ruim pra você, piseque Piseque Toma Fazer um gol aqui agora, ó Ó Ó Ó Bom jogo, hein, galera Gostei, mano Jogão, jogão Bom jogo, hein, mano Que isso, filho Que isso, galera Bom jogo, hein, mano Já deixa o like, hein, mano Pelo amor de Deus, ó Delicinha, mano Tá, agora eu preciso decidir minha vida, mano Que é Ou nós joga solo kill Ou nós joga urf Ou nós vai ver vídeo de comida, mano Igual foi aquele dia lá, mano Aquele canal coreano Mó bom, mano Comida de rua coreana Ah, Lux E aí, mano Acho que o SPA faz até uma enquete aí, mano Quer fazer enquete aí, vindo, ó Solo kill Vídeo de comida lá do coreano Muito pica aqui esse vídeo Eu tô viciado Ou urf Lembrando que o urf não pode jogar outros dias, né Nossa, que esse Dei pouco dano, hein, mano